A Secretaria de Educação está com inscrições abertas para você que tem mais de 16 anos e pretende cursar as séries iniciais, as antigas 4ª séries. Para nos trazer mais detalhes, inclusive de que maneira você deve fazer a matrícula, ao meu lado está a Sônia Walter, que coordena o EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos. Sônia, conta um pouquinho para a gente como que a pessoa deve fazer essa matrícula. Isso, então a EJA dirige-se, que é o ensino de jovens e adultos, ele dirige-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e não fizeram até a 4ª série. Quem gostaria de se inscrever pode vir direto aqui na Secretaria de Educação com os seus documentos pessoais e se tiver algum comprovante de que frequentou alguma escola. Mas se não tiver nenhum comprovante, não tem problema. Vem com os documentos pessoais e a gente faz a matrícula. Ou então procura um dos locais onde a Secretaria de Educação oferece turmas de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Então nós temos turma no Colégio Estadual João Paulo II, que é lá na Cidade Norte, no Colégio Estadual Industrial, na Escola Municipal Recanto Feliz, no Centro Catequético do Padre Urico, na Escola Municipal do Bom Pastor, no Colégio Estadual Léo Flac, que é lá no Padre Urico também, no Colégio Estadual Tancredo Neves, na Cidade Norte, na Escola Municipal Madre Boaventura, no São Miguel, na Escola Municipal Germano Maier, que é aqui no bairro Marrecas, na Escola Municipal Pedro Algéri, no Industrial, no Colégio Estadual Reinaldo Saz, no bairro Alvorada, no CEBJA, que fica aqui no centro da cidade, na Escola Municipal Francisco Manuel, que fica lá no bairro Novo Mundo, e na Escola Municipal Higino Pires, que também é na Cidade Norte. Então, as pessoas podem procurar esses lugares. Se tiver alguma dúvida, dá uma ligadinha para nós aqui na Secretaria, ou passa aqui, que a gente dá todas as informações necessárias.